Alô meus amigos, aqui é o jornalista Homero Roberto, estou aqui no Pupo Play, mais precisamente no Farol Shopping. Esse Pupo Play, esse grande parque que fica aqui dentro do shopping, como vocês podem ver, esse o grande Pupo Play. Aqui você pode curtir de montão festinhas de aniversário, aqui tem local para você trazer a sua família, curtir uma festinha de aniversário aqui, como vocês podem ver, aqui dentro do Pupo Play, é arrendado para a festa de aniversário. A criançada pode ficar brincando aqui no Farol Shopping, dentro do Pupo Play. Olhem só, é o canal Homero Roberto, mostrando para vocês esse grande parque, esse parque infantil dentro do Farol Shopping. As crianças que curtem o seu aniversário, eles podem ficar brincando aqui. Temos aqui, temos aqui, carrinho de choque, aqui as crianças no carrinho de choque, tomando um sorvete, brincando. Toda criançada aqui no Pupo Play, dentro do Farol Shopping. Pode ver aqui, pessoal, esse o grande Pupo Play no Farol Shopping, aqui na cidade de Tubarão. Você pode vir aqui, curtir de montão, esse Pupo Play aqui no Farol Shopping. A gurizada vai adorar. Um abraço, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.